Um trânsito caótico. Pessoas que não respeitam o seu espaço. Existe necessidade de melhorias dos dois lados. O problema maior é a conscientização das pessoas. Em Divinópolis existem 106 mil veículos circulando pelas ruas. De acordo com o IBGE, a população da cidade é de 213 mil habitantes. A conta é simples e o resultado é um veículo para cada duas pessoas. Com pouco espaço nas ruas, a disputa é crescente. Assim como a necessidade de conseguir meios para reduzir o impacto na vida das pessoas. A faixa está disponível em vários pontos, mas a pressa impede que os pedestres a utilizem. O sinal parece simplesmente não existir. Mesmo o sinal está fechado, não dá medo de atravessar? Em poucos minutos, nossa equipe flagrou cenas impressionantes. Em meio a grande frota de veículos, pedestres se arriscam sem medo. Para este psicólogo, a pressa do dia a dia e o estresse influenciam diretamente neste caso. As pessoas começam a agir com imediatismo, esquecem a legislação, as regras e passam a agir em função própria. Algumas pessoas até tentam se explicar. O sinal está fechado, não dá medo de atravessar? Não, porque não tem carro nenhum passando. Para esta educadora de trânsito, falta responsabilidade. A gente observa que o problema maior é a conscientização das pessoas em respeitar a sinalização, tanto motorista quanto pedestre. É a questão mesmo de educação e respeito com as outras pessoas no trânsito. Ações estão sendo desenvolvidas para melhorar o trânsito. A CETRANS, através da gerência de educação e fiscalização, vem desenvolvendo o trabalho de ações educativas na rua, que é levar a informação e dar orientação às pessoas nas próprias vias da cidade. E a gente desenvolve também um trabalho nas escolas. Buscar ter os pontos de equilíbrio, estar dentro do carro, terminou sua pressa, dois minutos a mais ou a menos, talvez não vai fazer tanta diferença.